Eu fiz uma loucura, pintei e alisei o cabelo da Diva A primeira coisa que eu fiz foi mostrar o antes do cabelo dela E aproveitei pra tirar uma sombra de maquiagem que ela tinha pegado a minha maquiagem escondida e se maquiou E a tinta que eu vou usar nela vai ser esse preto que eu acho que vai ficar castanho, como mostra ali na embalagem Já que o cabelo dela é bem clarinho Fui tirando tudo que vem na caixa, inclusive esse manual de instruções que vem a luva E bora colocar a luva pra gente não manchar a nossa mãozinha de preto, né? E mesmo assim eu sei que eu vou me manchar de alguma coisa, porque eu sou bem desastrada E agora chegou a hora de fazer a mistura pra passar no cabelo dela Peguei um elástico pra prender o cabelo dela e ir soltando em partes, mecha por mecha enquanto eu vou pintando Porque nós não queremos que fique falhado ali com o loirinho, né? E ela tava chorando aí, gente, não é porque eu tava machucando não, eu só tava segurando o cabelo É porque ela queria que o pai dela amarrasse E bora lá, gente, cabelo amarrado, vamos botar essa peruca Pra gente ver como que a Giovana ficaria de cabelo preto e olhos verdes Ah, mas você lançou um clickbait pra nós não, minha querida Quem em sã consciência vai pintar um cabelo de uma criança de 3 anos? Ela até gostou, apesar dela ter ficado com medo no início Mas não podemos negar que o cabelo dela natural é lindo, não é mesmo?